oi, hoje eu vou mostrar, isso aqui é uma meia concha, geralmente o pessoal faz brinco então eu colei o fio ali, passei um verniz na peça para impermeabilizar e agora vou pintar com a tinta metalizadora fazer a parte de dentro primeiro, eu pinto até as tizinhas aqui, interessante também vou esquecer, porque é ela que passa a corrente, porque ela vai pendurada né o importante da tinta é você fechar tudo, porque se você deixar alguma parte sem, pode passar até duas de mãos se você deixar qualquer parte sem aplicar tinta, ela não vai pegar o banho sempre ajeitar também o frasco, porque senão o metal desce passei a primeira de mão, depois eu vou ver se precisar, passe a segunda aqui ela só está pintada né, vou esperar secar, posso passar mais uma de mão também quando estiver seca e depois já, quando estiver sequinha, já levo no banho, até daqui a pouco então aqui a gente já pintou uma tinta condutiva que a gente tinha mostrado, a peça já secou pode ver que não tem nenhuma, isso aqui é importante, é uma parte importante, você tem que deixar, pintar todos os detalhes e deixar ela bem acabadinha, tá, essa é uma parte super importante e descer lá no banho, prendi a garraja jacaré preta aqui ó, bem presa também para passar a corrente vou descer ela lá no banho, por enquanto eu não ligo a insuflação, só depois, tá, vou regular para... aí daqui a pouco a gente volta para ver o resultado, agora, a gente já deixou um tempinho, eu vou ligar a bombinha de insuflação beleza, daqui a pouco a gente volta, aí a gente vai retirar, desligar a bombinha de aquário a peça vai, quando ela fica brilhante, aparece todos os... você tá vendo tudo que ela tiver? deixa eu botar uma lama de mão aqui aí ela tá metalizada como é uma peça de praia e tal, não é uma peça cerâmica e tal, ela aparece, qualquer defeitinho que tiver, ela aparece ela não fica... a tinta penetra, né? agora eu vou dar um banho, tá montadinho aqui, passar para cá eu vou dar um banho de ouro... genérico nela, é um ouro que só imita a cor do ouro e depois, com metalização, a gente aplica a cor do ouro e depois aplica um verniz para proteger aqui já vem, tá? aqui eu vou deixar uma doradinha uma lavanda e daqui pra frente a gente aplica um verniz e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí